19 horas e 4 minutos desse nosso dia especial 5 de abril, dia de aniversário de 89 anos da nossa querida Novo Hamburgo. Parabéns, Novo Hamburgo. Parabéns ao nosso, a você hamburguense de coração ou de nascimento. Joyce, e a tua offshore, me conta isso. A minha offshore, eu disse pra ti, é off. Eu não tenho offshore. Como é que vocês receberam essa notícia de um escândalo internacional envolvendo... Posso resumir? Por favor. Palhaçada. Mas aí não é o voto falando isso arrapado, as pessoas lá pedindo a baixa corrupção, não sei o que, papapá. E aí a gente descobre que na Alemanha, dos sete maiores bancos, seis usam desse benefício de esconder o seu dinheiro sem pagar imposto, através de paraísos fiscais, ou com um imposto muito baixinho, dependendo do Wittgenstein ali do ladinho, né? A Suíça, por outro lado, né? Ou o Panamá, ou as Ilhas Virgens. Cauê, tu tem teu dinheiro aonde, Cauê? Olha, num porquinho embaixo da cama, que é o único lugar que está seguro hoje em dia. Meu porquinho, a Dilma levou. A gente, eu vejo nas redes sociais, as pessoas dizendo, muito felizes, né? Lá na China termina em morte, corrupção. Bom, o presidente, o primeiro-ministro da China... Suicídio também, né? Dos políticos. No Japão, né? Na China eles não têm essa vergonha na casa. Na China também, mas também tem acontecido. Na China, o primeiro-ministro, né? Que é a autoridade máxima do país, está envolvido nesse escândalo. O primeiro-ministro e grande parte do Partido Comunista. Aí vamos falar de esportes, grandes esportistas do mundo inteiro. O Michel Platini, o atual presidente da FIFA. FIFA sempre figurando em qualquer bolsa de apostas aí, nos primeiros lugares, né? Políticos aqui na Argentina, Macri. O Macri muito elogiado pela direita brasileira, né? Agora, se vamos falar da esquerda brasileira, também o ex-presidente da Venezuela, o antes do Maduro? Hugo Chávez. Hugo Chávez, né? Também envolvido nesse escândalo das offshores. Panamêas. Estou achando que eu estou fora de moda. Eu acho que nós estamos com pouco dinheiro no bolso, na verdade. Vai faltar sapato para me botar na moda. A gente não chegou nessa etapa ainda, né? A filha da... uma das familiares da família Marinho também, né? Aliás, todo escândalo... Tem alguém do governo australiano? Não. O governo islandês, né? Islandês. Estou dizendo o lugar da Austrália. O premier da... É premier? O primeiro-ministro da Islandia. O primeiro-ministro renunciou. Renunciou hoje. Foi... De abalar estruturas mundiais. São próximas do ministro. Cousi também, né? Eu acho que a gente deve isso também ao juiz Sérgio Moro, não é ele que está investigando isso aí também. O pai do primeiro-ministro inglês, né? Também. Eu acho que isso é tudo o Moro que está articulando para... É que assim, a impressão que dá... Aliás, Joaquim Barbosa, né? O ministro do Mensalão, do STF, também citado, né? Eu não sabia disso. Sim, o ministro Joaquim Barbosa. Segundo ele, usou para fazer uma negociação de um apartamento... Onde as taxas viriam todo ano. Ele achava que ele pagava junto as taxas ali e tal. Mas o apartamento que ele tem em Miami foi comprado através do Maltzor. Não tem mais bobo no futebol, né? Então, bobo somos nós aqui. Aí eu te pergunto, as nossas pessoas humildes lá do bairro, veem que todos estão tentando levar vantagens sobre eles. Mas eu não vejo diferença, né? Por isso que eu digo... Não, não, aí que eu quero chegar, Rodrigo. E aí que exemplo a gente está dando para os nossos filhos. É que você não tem como remar sozinho. Aí assim, por que eu não sou uma de idiota que fazer o que é certo? Isso. Se todo mundo está fazendo errado, está todo mundo levando vantagem, e aí? Como é que se... Não, a pergunta é não existe um horizonte para como é que a gente resolve isso todo mundo junto. Tá, agora vamos levar todo mundo a sério. Vamos lá. Não tem parceria. Não tem alguém. Não, as pessoas vêm e dizem, não, eu sou uma pessoa prova. Eu precisar dizer que eu sou uma pessoa honesta é porque tem um problema aí, né? Porque, para mim, você é honesto e pronto. Não precisa contar essa história. É que o honesto é quietinho, é na dele. O honesto, ele não faz aquilo, né? Bom, eu sou bom, eu sou aquilo. É complicado. Não vou dizer que as águas paradas são profundas. Ah, isso é verdade. Mas, assim, olha, tem muita gente boa. Eu, sim, olha, eu sou a rainha do otimismo, eu não desacredito, sabe? Tem muita gente boa ainda. Mas, na hora de emitir uma nota fiscal, quantas empresas a gente conhece que é a nota pela meia, ou se não precisar, melhor ainda? Ah, é, com certeza, sempre tem, né? Por quê? Mas, eu acho que... Existe um desencorajamento geral, generalizado, só que daí é muito engraçado ver essas pessoas na rua, depois, segurando a bandeira contra a corrupção, né? Claro que a gente precisa conversar sobre isso. O pior é achar que estão fazendo algo bom. Dizendo, não, eu estou fazendo isso porque eu sou contra esse imposto que é cobrado. Fazendo justiça com as próprias mãos. Fazendo justiça. A lei brasileira é muito clara em relação a isso. Não tem desculpa, né? É, bem complicado, sim. Calcula-se, inclusive, que o número de sonegação seja três vezes maior que o número da corrupção no nosso país. Bom, a gente não... Panamá Papers. A gente vai falar muito sobre isso. Com certeza o Fernando Marco vai falar muito quando estiver aqui, né? É um desafio de todos os... Vai se deleitar... Todo mundo vai vir em Chapéu, Panamá, próxima semana aqui. Maravilha. Vivemos dias tão históricos quanto histéricos, Cauê. Enquanto isso, hoje à tarde foi um dia de fortes emoções. Brasília, a cada minuto, nos surpreende. Hoje à tarde foi negado o pedido de impeachment pelo Temer, né? Do Temer pelo... Pelo Cunha. Pelo Cunha. Logo depois, o ministro Marco Aurélio, ministro do STF, determinou que Cunha dê segmento ao impeachment contra Temer, numa intromissão clara entre os poderes. Novamente. A gente não sabe até onde vai isso, mas... E o país parado, né? O país parado, estacionado. Fatalmente a gente... Mas tu não acha que o Temer tem que ir junto com a Dilma? Se é pra ir, vai todo mundo? Se é pra ir, é bem isso que o Beto ia falar. Você tem que ter tudo novo. É, por todo mundo. É, por todo mundo. Enquanto... Tudo junto. Pra mim tinha que trocar... Enquanto isso, a Marina sugeriu... A Marina Silva, né? Da Rede, sugeriu eleições gerais em outubro. O que vocês acham disso? Rui não acha pior, não sei se fica. Poderia ser em junho. Amanhã. Estamos tudo certos. Tinha que tirar Brasília, fechar Brasília, trocar de lugar. Tem muita coisa que não vai mudar, né? Eu vejo como sendo o único jeito de recomeçar. Dizer, ó, vamos parar com essa palhaçada. Novas eleições e a partir daqui... Acabou. Acabou. Tem que passar, sim. O vice-presidente Temer se licenciou da presidência do PMDB. Mas do Brasil, não. Mas do Brasil, não. Entregaram os cargos. Hoje o PP decide. Não sei se já decidiu. O PP voltou atrás novamente. Entregaram por 60 dias os cargos, né? Se houver o impeachment. Se não houver também, né? Logo volta, né? Assim eu também tiro o PP. Muito claro. Se não for remunerado, não é nada. Lula disse ao Temer no fim de semana, né? Que se ele quiser ser presidente, que ele concorra. Que ele vá ser votado. É Lula sendo Lula, né? Não duvido que não se eleja ainda, sabe? Esse país. É bem o jeito Ayrton Santos. Eu me lembro assim. Tu quer discutir comigo? Vamos para a urna. Aquele jeitão dele. Que ele resolve. Na urna resolve. Então, é o jeito antigo de se fazer política, mas que nessa nossa democracia é a verdade, né? Fazer o quê? Teu vô, seu arcedinho do Conceição? Meu avô era honesto. Eu digo, meu avô era honesto. Eu sou do tempo que era honesto. Não vou falar do teu avô, porque eu não conheço teu avô. Não, porque todo mundo reclama de alguma coisa. Nunca alguém reclamou do meu avô para mim. Nunca. Mas a gente tem a impressão de que os políticos de antes, de outrora, eram mais honestos que os políticos de hoje. Gente, qualquer jornal de 30 anos atrás que a gente pegar, a gente vai ver não exatamente as mesmas manchetes, mas manchetes escabrosas da classe política. Qualquer jornal que a gente pegar de 60 ou de 70 anos atrás, a gente vai ver exatamente as mesmas manchetes. Que agora parece tudo mais fácil, né? Mas a gente sabia que ia acontecer isso, né, Rodrigão? Hoje em dia com essa multiplicação da mídia, né? Eu fiz esse teste, Rodrigo, eu fui estudar um pouco sobre a Revolução de 30, na época do Getúlio Vargas, e eu me surpreendi porque mataram o João Pessoa, o vice do Getúlio, mataram o vice-presidente da República. Já foi pior, parece. Um deputado gaúcho matou um deputado nordestino dentro da Câmara de Deputados, e mais seis pessoas morreram só durante o processo eleitoral. Então, assim, se tu pensar que menos de 100 anos nós resolvimos na ponta da bala e da adaga, nós estamos bem até, nós evoluímos. Então, acho que as coisas não estão tão ruins, né? Poderiam estar melhores. Ana, na próxima quinta-feira, a gente tem um grande evento que inicia na nossa cidade, e que é um evento afeito às mulheres de todo o Brasil. É a maior festa, é a maior feira de calçados do país. O que você espera encontrar nessa feira da loucura para os sapatos? Sapatos. Muitos sapatos. Sapatos, bolsas, cintas, tudo. Tem até sapatinho para cachorro. Vai sempre à feira? Às vezes. Encontra sempre coisas que te interessam? Encontra. Tu busca mais promoções ou mais as novidades? A mulher sempre procura mais promoção, né? Mas também é uma feira que vem se configurando por ter bastante lançamentos. Até essa mudança de data da... Começa dia 7 agora, né, Joyce? Vai até dia 17. Vai até dia 17. E só não sei bem o horário. Acho que começa de manhã. Das 10 às 9 às 22. 22? 21, não é? 21, com a amostra até as 10. A amostra de cervejas. Mas o bom é que tem isso aí. O presidente, ele vira ali. Sou fã do Elivir. Sou fã. Somos. Somos. Colocou aquela micro cervejaria. Não sei. É cheio de cerveja. A amostra de cerveja. Várias cervejas. É mais chique a amostra de cerveja. São várias, né? São várias. E vendem copos. Uns copos bonitos. Então, vão preparados com dinheiro. Porque dá para gastá-la. E assim, tem bastante coisa boa de comer. Coisa para criança. Bastante divertimento. Estacionamento com segurança. Tudo certinho, né? Pessoal que vem de trem. Vai ter o carrinho. Vai ter o carrinho. Eu quero andar naquele carrinho. Eu não andei naquele carrinho. Não, mas eu fiquei trabalhando. Não conseguia nem na... Só consegui no Lar da Menina comer. Mais nada. Aí dá para pegar o trem. Pegar o carrinho do... A Ilha da Fantasia, né? Será que tem? O cara... Você sabe que esse negócio Ilha da Fantasia agora... Os dias de chuva vai ter, sim. É, vai ter, né? Nas últimas edições, sempre que choveu o trem. E é a única feira que tem no Brasil. É a única. A FENAC é a única que tem o trem que para na frente. É a única feira do Brasil que tem. Jorge, eu jamais faria nenhuma piadinha em relação à tua idade, porque eu não faria isso contra nenhuma moça. Ah, mas eu te explico. Eu digo... Mas quando tu fala na Ilha da Fantasia, gente, isso entrega. Eu sou do tempo do Ello Perdido, Ilha da Fantasia, Spectre Man, Ultraman, Ultracébio. Aí eu não quero falar, mas ela se entrega, Beto. Casa do Rádio. Eu lembro da Casa do Rádio. Casa do Rádio. Vou começar a lembrar. Mas nem vem, porque tu é do tempo que nem tinha asfalto na BR aqui ainda, né? Fala. Eu lembro do asfalto. Eu não lembro. Tu não lembra de nada, né? Ele não lembra. Eu me lembro da grande discussão que foi em Novo Hamburgo. Vocês acham esse um bom tema, hein? A grande discussão que a gente teve em Novo Hamburgo na época quando foi para asfaltar a 1º de Março e a Pedro Adams. A Pedro Adams, então, ela tem debaixo dela uma pedra lindíssima, rosada. Nem dá, nem fala. Vamos cavar lá a pedra lá. A gente, de vez em quando, vê um buraco que aparece ali. Se sumia a pedra, mãe, tu sabe, foi tu, né? Não, é a Pedro Adams inteira, calçada com uma pedra lindíssima. Das bancas. E a discussão era calçamos ou não calçamos, né? Mantemos como está ou não. O progresso, né? Penseu naquele momento. Quando eu for perfeito, eu vou mandar tirar esse asfalto todo e vou deixar tudo de pé. Cauê, nós estamos precisando de novos nomes lá. Ah, eu boto em ti também. Não necessariamente bons, mas novos. Ótimo. Faltam uns 49 mil. A gente consegue mais uns. Eu sou bonista. Já está no nosso estúdio o Waldir Aisman em breve com o seu programa falar de Esporte Clube Novo Hamburgo que entrou na fase final do cauchão, né? Está classificado. Uma grande festa no estádio do Vale contra o Aimoré, o já rebaixado do Aimoré. Cervejada de graça depois do evento? Foi isso? Eu trouxe para o Aimoré. Você soube disso? Não, não sabia. Cervejada de graça que o presidente Daniel Meinhardt liberou a Copa para todo mundo que estava lá no estádio do Vale logo depois do jogo. Até para o pessoal do Aimoré, porque esses precisavam beber mesmo, né? Eu prejuízo. E o meu Grêmio está lá, né? Não vou dizer nada para o nosso Grêmio, né? O Alexandre que está aí nos vendo não nos ouça, mas o nosso Grêmio está lá, primeiríssimo e se Deus quiser campeão do gauchão que o cafezinho esse ano vai cair bem. Só que eles têm que vacinar aqueles atletas lá, né? Estamos tudo com cachorro. Está falando um Colorado agora. Ele vai voltar com vacina. É o que me falta, né? Ana, gremista colorada? Então são três contra dois nessa mesa. Então existe um equilíbrio aí grande. A gente vai para o nosso breve intervalo e volta para o nosso ponto final. Já, já.